Oi pessoal, sou Túlio Franco, coordenador nacional da Rede Unida. Eu quero dizer que a Rede Unida, desde o início da pandemia de Covid-19, vem desenvolvendo grandes esforços, junto com outras entidades científicas do país, junto com o Conselho Nacional de Saúde, várias entidades que estão se colocando ao lado daqueles que defendem a vida, segue as orientações da Organização Mundial de Saúde e procura incentivar as pessoas a ficarem em casa, se proteger e proteger os outros para reduzir os danos e proteger a sua vida em relação à doença de Covid-19. Nós estamos, nesse momento, colocando a TV Rede Unida a serviço dessa grande luta e a serviço da luta que fortalece o sistema único de saúde, esse gigante que enfrenta e vai derrotar a pandemia de Covid-19. Portanto, a TV Rede Unida será um lugar de encontro de cientistas, professores, estudantes, militantes do movimento social, todas as pessoas que, de alguma forma, querem contribuir para esse grande movimento de compreender esse fenômeno que nós estamos vivendo, que ameaça a vida, mas que, de alguma forma, será um momento em que nós vamos superar e, com certeza, sairemos com o sistema único de saúde mais fortalecido, sairemos com uma sociedade mais solidária, sairemos com uma sociedade mais generosa. É esse o objetivo que nós estamos perseguindo. Portanto, venham conosco, venham debater a atual situação do país, venham debater a pandemia de Covid-19, defender a vida. Abraça essa causa junto com a Rede Unida.